Amigos, eu ainda estou em Goiânia, ainda estou em viagem, então fica até complicado ficar lendo as besteiras que publicam e fazendo os comentários. Honestamente, quem publica essas portarias, eu não sei se é louco ou bêbado, porque eu sou um cara educado e como outros atiradores, eu não vou dizer que está uma merda, mas honestamente eu não sei nem o que dizer. Presta atenção, portaria 125, aquela que vazou antes de ser publicada, já foi publicada, então está no Diário Oficial da União. Aquisição, vou ler, que é para não ter dúvida. Um artigo diz o seguinte, aquisição de arma de fogo de uso restrito por colecionadores, atiradores, desportivo logicamente, caçadores da SEA da seguinte forma. Aí tem lá, C. No caso de tiro desportivo, é necessário a comprovação de que a arma pleiteada está prevista nas regras de competição da modalidade de tiro indicado pelo adquirente. Provavelmente na do caçador é a mesma meleca. Ou seja, basta uma declaração da confederação de que eu uso fuzil, aquela carabina, sabe o que é fuzil? É um rifle com ferrolho com ou sem luneta para tiro a longa distância. Então, aqui no artigo diz que eu posso comprar. Muito bem. Logo adiante, logo adiante, olha que absurdo. Diz o seguinte, artigo 11. Cadê o artigo 11, cacete? Artigo 11. É vedada a aquisição para utilização no tiro desportivo. E um, dois, três, quatro. De arma portátil, de alma raiada, de calibre de uso restrito. Ou seja, aquele rifle de ferrolho com ou sem luneta que a gente usa no tiro desportivo. Muito bem. Não vou nem falar de tiro desportivo. Caça. Artigo 12. É vedada a aquisição para utilização na caça. A mesma coisa. Um, dois, três. O três de arma portátil, raiada, de calibre de uso restrito. Ou seja, aquele rifle com ou sem luneta que o pessoal usa para abater javali. Javali é um animal exótico, perigosíssimo. Perigosíssimo. Já se espalhou. Veio alguém, algum idiota trouxe da Argentina. Porque aqui não tem aquele leão da montanha que o argentino tem na Patagônia para controlar. Então, aqui está descontrolado em todo o Brasil. Destruindo plantação, matando bicho, matando cachorro. Então, é uma praga que o Ibama, em vez de ficar também dificultando a guerra, devia pedir, pelo amor de Deus, para que os caçadores eliminassem os javali. E agora, vai eliminar o javali com o quê? Com calibre 22? Pô, pelo amor de Deus. Quem faz essas portarias, como eu disse no início, ou está bêbado ou é doido?